Música Bom, a gente vive em um mundo onde a gente tem problemas, divergências, impasses e problemas. Isso pode parecer uma questão só de nomenclaturas ou de termos, mas no fundo a gente está falando de uma diferença entre duas pessoas, entre duas áreas, entre duas empresas. Diferença de interesses, diferença de posições e essas diferenças justamente se resolvem hoje com a negociação. Quando a gente fala em conflito, isso pode remeter a uma diferença, a um impasse um pouquinho mais agudo. A gente no Brasil tem a mania de associar até o conflito a uma briga já. E na verdade o conflito na sua origem é uma divergência, é um impasse, como eu coloquei, entre duas pessoas, entre dois países, entre duas áreas. A questão que a gente vai abordar e vai desenvolver bastante é justamente a maneira de se lidar com os impasses, com os problemas e com os conflitos. Uma questão muito frequente é a gente indagar se existe um grau do tamanho do conflito. Eu gosto sempre de dizer que não existe uma graduação do conflito, existem tipos de conflito. Existem, por exemplo, conflitos mais de ordem racional. Então, eu quero dez, você quer cinco. Isso é um problema, uma diferença entre um valor, onde um está comprando, outro está vendendo, enfim, ou um prazo. Eu estou pedindo 30 dias, você me está falando em 15 dias. Então, isso a gente pode chamar de um conflito mais racional, objetivo. E existem conflitos mais irracionais ou não racionais ou emocionais. Então, um exemplo muito frequente, quando a gente vê esses conflitos internacionais, Israel-Palestina, por exemplo. Aquilo é um conflito que tem uma dimensão objetiva, aquele pedacinho de terra que se discute de quem é a faixa de Gaza. Mas existe, sem dúvida nenhuma, a dimensão emocional daquele conflito, onde existe a raiva, existe o ódio, existe uma série de características. Então, a gente pode classificar e talvez não graduar o conflito dessas maneiras. Um conflito mais objetivo, que por acaso é mais simples de se resolver, que basta sentar, acertar as diferenças. Ou seja, eu cedo um pouco, você cede um pouco. E os chamados conflitos menos racionais, menos objetivos, mais emocionais. Esses, sim, são mais complexos. E na esfera política, nos ambientes políticos, esse segundo tipo é mais frequente. Às vezes a gente imagina que o interesse entre dois departamentos, entre duas áreas, é o interesse objetivo. Um prazo, por exemplo. E, na verdade, ele tem um outro lado, que é um lado político, um lado que envolve o ego, que envolve outras questões. Então, acho que aqui vai uma dica importante, que a gente reconhecer se a gente está diante de um conflito objetivo ou reconhecer se a gente está diante de um conflito mais emocional e não tão objetivo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma